Servos, quanto mais ordens e proibições, tanto mais encobrem o essencial. Não é proibindo, não é coagindo, que se vai conseguir o que se quer. É preferível prevenir antes de remediar. E o que mais previne, em toda a vida, em toda a existência de alguém, é poder primeiramente amar. É resgatar o que estiver perdido, encoberto, em algum ponto é lidido, com o qual não se queira lidar. Ama primeiramente, e o amor, consequentemente, haverá de te amar. Muito obrigado, até amanhã, 28 de outubro, no programa Um Minuto com Você.